Imaginem vocês entrar numa partida de futebol, onde vai ter os vermelhos contra os amarelos, com o juiz sendo perluído com a colina, e você ter uma partida de futebol onde não tem regra, onde o juiz decide o que quer e como quer. Para um time lateral vale, perdimento vale, tem mais falta, outro não, e assim vai ser o jogo de futebol, favorecendo. Talvez o time vermelho. É isso que está sendo proposto na lei das fake news, que teve aprovação para tramitação rápida na Câmara. Um projeto de extrema importância negativa para o Brasil. Frente a tanta aberração, uma construção falha, sem transparência, sem regra clara do que é, do que não é fake news, do que pode, do que não pode. E pior que isso, cinco emendas de autoria do TSE, judiciário interferindo diretamente no legislativo. Só por isso já deveria ser proibido. Então, o juiz perluído com a colina, determinando as regras do jogo. Regras que não tem regras, que é a regra da cabeça dele, aquilo que ele decidir por entendimento dele. Alguns, indisponibilização imediata de conteúdos e contas com dispensa à notificação. Então, o juiz colina, vai lá e determina a remoção de uma matéria ou de uma página, e a empresa, o Facebook, o Instagram, que não fizer aquilo que o juiz colina decidir, ele pode receber multa hora de até 150 mil reais. E ele não precisa nem avisar o dono da conta. Condutas, informações e atos antidemocráticos. Então, o que é ato antidemocrático? Para mim, democracia é a política da maioria. Se a maioria quer, faz a vontade da maioria. Como é uma eleição? Ou eu tenho o direito de ter o meu presidente mesmo tendo perdido? Estou tendo que engolir aquela naba lá? Isso é democracia. Perdemos? Não vou entrar em detalhes, mas isso é democracia. Então, eu não tenho o direito de ter o meu presidente. Mas não é a verdade. Hoje, a democracia é a democracia da minoria. A minoria, socialmente, decide e dita as regras. E os outros têm que ficar calados. Então, ato antidemocrático. Por exemplo, o pessoal que estava fazendo a manifestação pacífica na frente do Exército, era ato antidemocrático. Agora, cambada de vagabundo pedindo liberação de droga, que é proibido no Brasil, aí é democrático. Então, não tem uma regra clara do que é, do que pode, do que não pode. Isso é extremamente perigoso. Compartilhamento de fatos inverídicos ou descontextualizados. Você vai dar uma opinião? Não necessariamente a sua opinião remete à verdade, mas é a tua opinião. Será que isso vai ser cerceado? Porque não é a verdade? Olha a periculosidade de um projeto desse. Que não é clara as regras do jogo. A pessoa vai ter que, antes de compartilhar um negócio que ela recebeu, vai ter que fazer uma pesquisa na NASA. E, ainda assim, corre o risco de estar compartilhando coisa que é fake news, porque talvez o juiz Colila não entenda que aquilo seja verdadeiro. A ameaça direta ou indireta de violência ou incitação à violência contra a integridade física de funcionários públicos, se for um cidadão comum, aí tudo bem. Então, de funcionários públicos ou contra a infraestrutura do Estado. Será que relativizar a facada no presidente Bolsonaro vai ser considerado uma ameaça direta ou indireta? Será que jogar futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro também é alguma coisa que remete a uma ameaça? Hoje não. Hoje não é. Hoje pode. Será que vai mudar essa regra também? Comportamento ou discurso de ódio? O que é discurso de ódio? É aquilo que eles querem. Geralmente, o que a minoria quer, decidiu o que é discurso de ódio. Por exemplo, a deputada Ana, que sofreu um acidente de carro, a NSC Lixo publicou lá a matéria, e, de baixo, é uma aberração os comentários das pessoas, agorando a morte da deputada. A NSC Lixo não apagou nenhum comentário, não teve restrições, não teve Instagram tirando conteúdo, não teve Instagram tirando contas. Então, a dúvida que fica é, será que as regras do jogo serão para algumas pessoas, dependendo da sua vertente política e ideológica, hoje está sendo assim. Será que vamos institucionalizar isso? Por que a esquerda está tão tranquila? Já se perguntaram? Por que eles estão tranquilos? Por que eles estão achando legal? Eles que tanto dizem defender a democracia? Tem coisa muito errada nisso. Se isso for aprovado, deputados, estará sendo instaurada a ditadura dos judiciários no Brasil, infelizmente.